Ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe o que ela vai provocar, e ela vai lá e ela faz mesmo assim. Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal, e esse vídeo é um MV Reaction ao comeback da Hwasa, do Mamamoo, com a música Na. Amei esse primeiro comentário. It's no longer Emily in Paris, but Hwasa in Paris. Chega de Emily em Paris, agora é Hwasa em Paris. Ok, já entendi que esse clipe vai ser filmado em Paris. Eu gosto de clipe na rua, uma coisa aberta, acho que traz um conceito, ainda mais na Europa. Uma coisa meio, como é o nome daquela música da Jessie, que ela dança no telhado de uma igreja, icônico. Tá, bora lá. Na, da Hwasa, em 3, 2, 1. Eu não vi teaser nenhum pra esse. Eu amo os looks os mais franceses possíveis. Ela nunca perde o molho, né? Não, eu esperava esse refrão. Hwasa! Hwasa! Tem um instrumental meio Psy, ou eu tô ficando louco? Esse cabelo solto dela, ó. Lindo. Parece, tipo, Gentleman do Psy fosse lançado pela Hwasa e tivesse o molho dela. Ó, o crescimento agora, né? Nossa, ela tá belíssima. Essa parte... Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe o que ela vai provocar. E ela vai lá e ela faz mesmo assim. Grandona. O Face Card. Meu Deus, ela foi louca! Eu tinha esquecido que ela tava na PNation antes de fazer essa comparação. Não foi proposital. Tá bom. Tem o dedo do Psy aqui. Entendemos isso. Tem... Cadê onde ver os créditos? Deixa eu ver. Hwasa na tracklist. Não, tem que ter o dedo do Psy aqui. Tem que ter o dedo do Psy aqui. Lyrics by Psy. Composto por Psy. Ok. Já sabia. Nossa. Não tinha nem como ser diferente. Vamos ver de novo. 3, 2, 1. Muito bom o clipe. Muito bonito. Nesse começo eu não sabia o que vem pela frente. Eu não sabia como que o refrão ia sair. Amo esse senso de urgência do pré-refrão. A música tem bastante inglês, né? Mas ela não é toda inglês, acho. Perceba que eu não prestei atenção na letra, né? Não. Não é inglês. Amo essa parte. Esse pré-refrão mais melódico. E aí vem o... Agora. Eu amo essa parte. Talvez outra pessoa não sustentasse essa música. Mas a Rasa sustenta. Amei esse final. Eu amei. Nossa. Conseguiu me surpreender demais. Eu não esperava esse refrão. Não sei se... Eu não vi teaser. Então eu não sei se esse refrão tava no teaser. Pra vocês já esperarem isso. Mas pra mim. Me pegou completamente desprevenido. Eu achei o clipe belíssimo. Dá pra ver claramente a influência do Psy aqui. Dá pra ver o dedinho dele. E eu acho que se alguém vai continuar esse legado. De fazer música dançante viral. Com molho. E arrastando galera pelas ruas. Que seja Rasa então. Vai fundo. Eu achei muito bom. De verdade. Eu vou ver como que tá nos charts. Porque tem um tempinho que eu não vejo. Mas é isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Desse comeback da Rasa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou. Deixa um like. Se inscreve no canal. Vai me seguir nas redes sociais. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tá bom? Beijocas. Tchau. 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 Tchau, tchau.